Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ney e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar gravando para vocês como que eu faço o meu bolo de milho. Eu fiz já umas duas vezes durante essa quarentena e sempre postei lá no Insta. E eu recebi muitas mensagens perguntando como que eu fazia para mandar receita, essas coisas e tal. Daí eu pensei comigo, por que não não gravar no canal mostrando passo a passo que fica até melhor? E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o bolo de milho. Muito simples, muito fácil, muito prático e delicioso. Assim, na verdade, eu nem estou com todos os ingredientes, mas isso não vai impedir de eu fazer o bolo de milho com a latinha de milho, sabe? Essas de supermercado, que eu estou vendo aí no interior que todo mundo está indo lá pegando milho direto do pé, cozinhando, comendo ele assado, fazendo bolo, fazendo pamonha, fazendo canjica, fazendo todas as coisas que eu amo com milho. E eu estou aqui só na vontade, mas não vou ficar mais na vontade que eu vou fazer outro bolo de milho e eu vou mostrar para vocês. Outra coisa também, gente, eu não é que faço exatamente ao pé da letra, na receita. O primeiro que eu fiz, lógico, eu peguei a receita na internet e tudo, mas nem sempre eu tenho todos os ingredientes, mas nem por isso eu deixo de comer bolo de milho, né? Então hoje está faltando alguns ingredientes, mas mesmo assim eu vou fazer e vou mostrar para vocês o que eu tenho em casa e se vai dar certo. Vamos ver se vai sair bom. E os ingredientes vão ser esses, gente, ó. O açúcar, óleo, o milho, né, com a latinha de milho, os ovos, eu vou estar usando três ovos, o fermento, que vai ser praticamente exatamente uma colher de chá, e é isso. Ah, outra coisa, gente, eu também não uso, porque assim, geralmente nas receitas, manda utilizar a medida, a mesma medida da latinha de milho para o óleo, para o açúcar e tal. E eu não gosto, eu particularmente, eu não gosto muito de colocar muito óleo e nem muito açúcar, mas eu vou estar mostrando para vocês como eu vou fazer o milho. Então, gente, no liquidificador eu vou estar colocando uma latinha de milho. Vou estar colocando essa xícara aqui, ó, não é exatamente uma latinha, como eu tinha falado para vocês, eu não gosto de colocar muito óleo, mas dá super certo. O óleo. A mesma medida que eu coloquei para o óleo, eu vou colocar para o açúcar também, que eu não gosto de bolo muito doce. Então, eu vou fazer a medida aqui nessa xícara, nessa xícara de açúcar, tudo no liquidificador. Eu já quebrei os três ovos e agora eu vou bater esses ingredientes por enquanto. Agora que eu já bati os ovos, o óleo e o açúcar e o milho, eu vou estar adicionando a farinha de trigo. Vou colocar duas xícaras dessa. Essa foi a primeira. Eu vou colocar a segunda. E agora, vou bater de novo, por mais uns três minutinhos, ou até mais. Basta que ela esteja bem homogênea. E assim, amores, como eu não uso muito óleo, porque eu não gosto muito, fica muito oleoso, eu vou estar acrescentando também uma xícara de leite, tá? Mas isso aí fica a gosto. Porque senão, também a massa fica muito grossa e o liquidificador não vai conseguir batê-la bem. Vou estar acrescentando agora e vou dar mais uma batidinha. Por último, mas não menos importante, eu vou estar colocando uma colher de fermento, tá? Vou colocar tudo. A massa já tá quase pronta. Então, tá só bater o fermento. E agora eu vou bater o fermento. Pronto. Agora que eu bati, bati mais ou menos por uns cinco minutos. Já numa forma que, né, já passei a manteiga, já untei ela com a manteiga e a farinha. Hoje eu vou estar fazendo nessa forma maiorzinha, quadrada. É que geralmente eu faço na redonda, mas como eu não tô achando a redonda, vai de quadrada. Também dá certo. Vou estar desfejando, gente, ó. Tchan, 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 tchan. Será que vai dar certo? Com a massa já prontinha, já colocada na forma, eu vou levar ao forno a 180 graus. Por mais ou menos meia hora, 45 minutos. Daí você vai olhando e vendo no olho mesmo. Olha só, gente, interessante, né? O forno daqui, ó. É o embaixo e em cima. E agora é só esperar e ver o resultado, se ficou bom ou se não ficou. E daqui a pouco eu volto gravando pra vocês como que ficou esse bolo. Gente, acabei de tirar o bolo do forno. Vou esperar ele dar uma esfriada. Depois eu volto pra ver como ficou o resultado. Esses furinhos aqui foi eu que dei com a faca pra ver se tava cozido. Tô comendo aqui agora. E ele vai ficar assim, ó. Sabe? Tipo um pamonha. Ele vai ficar bem fofinho. E dentro ele fica, realmente, ele fica bem molezinho. Ó, como se fosse pamonha mesmo. Fica com gosto. Bem gostoso. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, ele fica bem cremoso mesmo. Ele fica com gosto assim, bem de pamonha, bem cremosa. E ele fica super gostoso. Aquele lá ele ficou um pouquinho baixo, porque eu acho também foi a forma que eu usei a quadrada. Porque geralmente quando eu uso a redonda, que ela é menorzinha, ela fica mais... Mas, gente, fica super gostoso. Fica uma delícia pra você aí que não tem milho em casa. Muitas das vezes a gente só tem a mesma latinha. Dá pra fazer. Às vezes, muitas das vezes a gente não tem todos os ingredientes. Dá pra fazer do mesmo jeito. Fica gostoso. Faltou o coco ralado também. Às vezes, quando eu não quero colocar o açúcar também, eu coloco o leite condensado. Fica super gostoso. Muitas das vezes também, quando eu não quero colocar a farinha, eu coloco o cuscuz ou farinha de fubá. Enfim, dá pra fazer de várias formas. Dá pra fazer de vários modos. E fica com um gosto maravilhoso. Com um gosto bem de milho mesmo. No colhido, na hora, na rocha, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui, gente. Vamos ajudar esse canal a crescer. Vamos bater uma meta aí, uns 500 inscritos. A você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Pra sempre que tiver vídeo novo, você tá sendo notificado. Tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. E aí, lustra!